Eu acredito que a maioria da torcida colorada está de boa vontade com o Abel, mas hoje, apesar de nós colorados estarmos de boa vontade com o Abel, ele demorou e muito para mexer no time e me irrita ver o Marcos Guilherme o tempo todo dentro de campo, sem merecer. O Abel, sim, merece ter mais tempo para colocar as peças certas e tomara que ele enxergue e tire, estirpe do time aqueles jogadores que não estão dando resposta há muito tempo. Isso aí, não tenho o que falar, o Inter tem que ir lá para Minas Gerais e dar a vida, mas a torcida ainda está de boa vontade com o Abel, apesar de ele ter demorado, demorou e muito, ficou estranha aquela história do Pégulo, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência com o Abel, quem sabe as coisas melhoram, mas o Inter ter que melhorar é para ontem e o Abel tem que ter consciência disso. Alguns jogadores não podem mais ser titulares do Inter.